Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um vídeo? MacBook Pro, mas não é qualquer MacBook não, é o MacBook mais resistente da face da terra. Não tem MacBook mais resistente a isso aqui, certo? Mas antes de falar dele, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e deixa o like. Vamos ver se a gente consegue chegar a 200 mil inscritos ainda esse ano. Se você quiser enviar equipamentos, assim como a dona desse equipamento extremamente resistente, você vai acessar o site, ou aqui na tela, vai acessar o site na descrição, ou aqui na tela, vai falar que é uma impressora do robô e ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamentos. Lembrando que dia 7 do 10 agora vai ter lançamento de curso de reparo em notebook, certo? Lançamento único, um dia só para fazer a compra do curso. Não vou abrir a sessão, é um dia só, iniciou meia-noite, acabou 11h59 do mesmo dia, da noite do mesmo dia, certo? Está na descrição do vídeo mais informações. Eu vou liberar uma aula gratuita também, bem próxima ali do lançamento do curso. Só para quem colocar as informações abaixo, não vai sair aqui no YouTube. E por fim, se você quiser o sistema de gerenciamento de ordem de serviço aqui da GTEC, também está na descrição do vídeo, tá? Sistema completo, top, 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 beleza? Por que esse equipamento é o mais resistente? Como eu já falei, né? A dona desse equipamento mandou esse equipamento lá de Brasília. Quem que é? A boa e velha Ohana Cupim de computador. Ih, estou falando mal de cliente. Ih, estou falando mal de cliente. Posso falar que é Cupim. É Cupim. Cupim de MacBook. Ainda é o MacBook lá do Pilantra, do DeLiga. Lembra do DeLiga? Daquela assistência lá, ó. Aquela assistência boa, marotona, né? Ah, boa. Assistência bacana, gente, boa. Só cara bacana lá dentro, tá? Aquela do DeLiga, né? Da assistência que deu mó migué lá, detonou a placa dela. Tá? Primeiro, né? Vamos recapitular. Vou deixar no cardzinho, acho que é aqui desse lado, né? No cardzinho, esse reparo aqui, tá? O que foi feito nele na realidade. A história toda, na verdade, começou porque ela derramou água no equipamento. Derramou líquido lá. Não sei se for cerveja. Ah, foi água. Foi água. Derramou água e, obviamente, causou uma série de problemas no equipamento. Ela acabou levando uma assistência meio duvidosa lá de Brasília, né? E o cara chamando de meu anjo, falando de Liga. É uma zoada total que rendeu uma série de vidros. E, no final das contas, era um procedimento básico, simples, nada demais. E o cara tava só miguezando lá e colocando valor e mentindo, enganando. E a caralhada toda, você já sabe, de todos esses picaretas. Resolveu, foi embora. Depois de um tempo, a Cupim, a grande Cupim, ela foi lá e derramou, dessa vez, aquela água que o passarinho não bebe, sabe? Derramou cerveja nele. Mas foi, diz ela, que foi só... não foi nem ela, parece que foi, sei lá, irmã dela, não sei exatamente. Mas não foi ela, foi outra pessoa, de acordo com ela. E desbarrou no copo e jogou e caiu no touchpad. E o touchpad agora parou de funcionar, certo? Ela mesmo desmontou o equipamento na casa dela, sim, parece que ela tem um jogo de chaves já pra desmontar. Desmontou, limpou, mas adivinha, o touchpad não funciona. Realmente parou de funcionar. Nisso já tá sem parafuso, ó, tá sem a tampa aqui já, tá desmontado. É um MacBook mais resistente da face da Terra. Ele está ligando, funcionando, entretanto o touchpad não funciona. Aí ela pediu, isso aqui já tá aqui comigo faz, acho que uns 4 ou 5 dias úteis. Só porque ela pediu também pra eu resolver isso aqui, certamente o procedimento, o reparo desse equipamento vai ser uma coisa simples, assim como na primeira vez, quando caiu água de verdade, né, se não fosse essa assistência malandra lá de Brasília, né. Deixa eu conferir aqui, ó, o mesmo equipamento, a mesma parte. É, certamente vai ser uma coisa simples. Eu devo trocar só o touchpad e ela pediu também pra trocar o alto-falante, tá? Por quê? Porque os alto-falantes estão todos detonados, tá? Então eu vou ligar o equipamento aqui agora e mostrar o touchpad não funcionando. Vamos ver se ele vai ligar, porque ele tá parado aqui há um tempinho, tá? Você liga no equipamento, tá? Ó, reparo o que eu fiz aqui nele. Ficou bonito, não, mas ficou funcional. Isso que importa, tá funcionando. Vamos ligar ele aqui? É do outro lado, né? Do outro lado, é tudo, ó. Será que a bateria acabou? Duvido nada, hein? Não ligou? Vou mostrar que ele parou de ligar. Ei, ô, mano. Parada, diz ela, caiu só aqui, ó. Caiu cerveja só aqui, no caso, no touch, né? Mas ficou só aqui, caiu na placa, certo? A gente vai desmontar ele todo, de toda forma, porque tem que trocar o alto-falante, né? E pra quem não sabe, tem esse alto-falante aqui, ó, que tá todo detonado. Tá vendo aqui, ó? Por isso que tá chiando, ela pediu pra trocar. Todo quebrado. Só que tem dois outros alto-falantes aqui, tá? Então eu tenho que desmontar toda a placa pra ver. Mas eu queria que ligasse antes, né? Pelo menos ligasse. Mas pelo jeito... Vamos segurar aqui, ver se ele vai ter alguma novidade. Tô segurando aqui, gente. Vamos ver, né? Beleza. Ó, tirei a mão. Vou tentar ligar agora. Não! Deixa eu pegar a fonte ali e eu já volto pra mostrar pra vocês. Coloquei o carregador. Ligou. Eu acho que a bateria... Já entrou, hein? Rodou, louco. Eu acho que a bateria acabou, tá? Não, não... Ela é nova, viu, gente? Nova sim, né? Entre aspas. Já tem uns 4, 5 meses, eu acho. Ó, e o touch? Cadê ele? Só? Já era, né? Bom, eu realmente tô confiando que não tem defeito na placa, tá? Tô realmente acreditando nisso. Eu não acho que seja defeito na placa. O touch é isso aqui, ó. Ele tá ligado. Parece que ela até desligou lá. Deixou... O que que ela fez? Qual que é o plano dela? Ah, se liga... Não, se liga o que ela mandou pra mim. Ela mandou... Eu não sei se foi no WhatsApp ou no Instagram lá. Quando aconteceu o incidente, ela mandou... Meu Deus, aconteceu um negócio aqui. Não sei o quê. O que que eu faço? Eu fui... Beleza. Desmonta. Ela já tava com o negócio desmontado. Não foi na placa? Não foi no teclado? Não foi no teclado, filhão, né? Só o outro teclado. Esquece. Se foi na placa, nem liga. Só tira a bateria e já manda de volta. Ou eu indico o rapaz aí de Brasília, bom. Ele fala meio errado. Ele fala de liga, mas é bom. Aí ela mandou eu ir me lascar, né? Aí, beleza. Ela mandou. Falou assim, não, foi só no touch. Só isso. Tô desmontado já. Sofrendo. Ela mandou tudo sem parafuso. Porque os parafusos ela comeu lá. Ela não conseguiu. Ela espanou todos e mandou. A bateria tá sem parafuso, por isso que ele tá ligado assim. Tá todo zoado. Beleza. Aí ela falou assim, o que eu faço? Ela desmonta. Fala o seguinte. Pega um papel toalha, né? E deixa, como foi só no touch. Tira a bateria. Pega o papel toalha e deixa secando. Deixa o papel toalha ali a noite inteira. Não mexe. Aí ela, ah, então tá bom fazer isso. Aí passa um pouquinho ela. Ah, não. Eu vou deixar aqui secando. Eu vou colocar arroz também. Eu falei, velho, não faz. Não desperdiça arroz. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que tem essa, né? Vamos colocar arroz que nos arroz puxaram. Meu Deus do céu. Que coisa idiota. Meu Deus do céu. Não, não coloca. Ela não colocou arroz, não. Mas deixou, ainda assim, deixou secando lá. Não resolveu. Tá? Bom, então vamos lá, né? Como ele tá ligando, depois de tanto tempo que molhou, eu realmente acho que não foi na placa. Foi realmente do touch. Só o touch parou de vez. Então a gente vai efetuar a troca do touch agora e eu já vou desmontar a placa pra ver como é que tá por baixo dela e, consequentemente, já trocar os falantes, tá? Tirar esse aqui, tirar o de dentro, trocar todos logo, tá? Aí vem até com a adesivinha aqui bonitinha, tá? Só tirar, certo? Ele vem todo bonitinho, troca todos, porque aí fica todos trocados aí e novos, tá? Porque certamente os de baixo também devem estar meio ruim. Esse aqui é o subwoofer dele, tá? E o outro ali são como se fosse os tweeters, né? Os tweeters, né? O agudo dele, certo? Vamos lá, fazer isso aqui e eu já volto a mostrar pra vocês. Olha aí, já tirei o touch. Bem simples, tá? Uma série de quatro parafusos de cada lado. Dois aqui e lateral. Dois lateral. E aqui também, tá? Então, total de oito parafusos. A chapinha que segura. Tirou, desencaixou aqui. Saiu. Fácil, fácil. Esse aqui eu vou tirar de uma carcaça aqui da loja, certo? Alguma abandonada. A placa com certeza não funciona, não vale a pena e tal. Certo? Então eu vou tirar daqui, porque esse aqui não tem necessidade de comprar novo. Por que eu não coloquei alto-falante usado? Porque todos os usados desse normalmente estão estragados. Esse aqui até que não, ó. Mas não vale a pena, tá? Geralmente já tá ressecado. Alto-falante não vale a pena. Assim, obviamente. Depende do caso. A 1278, que é esse modelo aqui, melhor comprar outro, tá? Comprar um novo mesmo, porque aí não vai ter problema, certo? Outra coisa, né? Tem muita... Aí eu vou tirar só o touch dele. Alto-falante eu vou usar esse aqui. Já vou tirar os parafusos também da bateria dele, desse aqui, e vou colocar no dela, que ela comeu os parafusos. Esse parafuso de bateria, por que ela comeu ele? Ela tem chave Philips lá. E esse parafuso, ó como é que são? Três, tá? São três lados só, tá vendo? Então aí, quando não tem a chave certa, você destrói ele todo mesmo, tá? E os da tampa, eu não sei o que ela fez. Muita assistência, tem que ficar muito alerta a isso aí, ó. Tá vendo? Só aqui tá quebrado, né? Tá detonado, ó. Tá vendo? Aqui não tem efetivamente. Aqui vai só vibrar e vai ficar aquele chadinho mesmo, de abelha, né? Tipo caixa de abelha, né? E esse caso aqui, ó, caixa de abelha não, na verdade é abelha, né? Porque a caixa não faz nada, né? A casa da abelha não faz nada, é só abelha. Então, quebradolim desunido de abelha. Muita assistência, vai lá e troca só isso aqui. Gente, troca tudo. Se esse aqui está assim, os de baixo também estarão ruins. Pode estar funcionando e tal, mas vai dar defeito. Então, é uma coisa que se troca tudo, tá? Então, ó. Bonitão, tá vendo? Tem nada rasgado, os outros, vai estar a mesma coisa. Vamos tirar a placa, a gente vai conferir se molhou alguma coisa ou não. E já trocar os falantes aqui e montar de novo. Lembrando, né? Na outra vez lá, a outra assistência, ela acabou detonando isso aqui, ó. Vem esse flash que passa por baixo? Isso aqui é o que mostra o nível de bateria. Quando você aperta aqui, ele mostra quanto de carga tem a bateria. Ninguém usa, mas ok. Ele tinha cortado isso aqui, não sei porquê, né? É um verdadeiro gênio, certo? Outra coisa importante se notar também, se não tem nada em curto aqui, né? Pretejado. Olha aqui os parafusos, meu Deus do céu. Não tem nada pretejado aqui. Porque se houve algum curto circuito decorrente do líquido ou cerveja, nesse caso que caiu, esse curto apareceria aqui, certo? Não tá. Então, é um ponto extremamente positivo. Que demonstra que provavelmente é só o touch mesmo que estragou. Lembrando que aqui tem um circuito, certo? Esse circuito que foi danificado. Não vale a pena consertar isso, viu gente? Pelo amor de Deus. Não esse modelo. Se for um modelo raríssimo que não se encontra, aí talvez, né? Se não tem opção, se não tem tu, vai tu mesmo. Nesse caso aqui, a gente troca. Eu acabei nem mostrando, tá? Mas isso aqui já estava entre o dissipador e o cooler, tá? Uma pequena sujeira aqui já. E olha que eu limpei da última vez. E galera, deve ter, sei lá, dois meses que eu limpei esse equipamento. Aí não só isso. Olha como é que já está sujo aqui também, tá vendo? Tá vendo, ó? Tá vendo aí? Olha a sujeira que está. Ó. Vou limpar de novo. Certo? Um pouquinho de passa térmica que vazou aqui, mas ok. Certo? E o alto falando que eu vou trocar? Esse aqui, ó. Por que que está? Ué, será que está errado? Tem mais um, então. Aqui, ó. Esse aqui também eu vou tirar e colocar o que está aqui. Se eu tiver pedido certo, né? Agora eu estou com a dúvida. Tá? Esse aqui também eu vou tirar ele. Colocar o novinho. Bonitão. Passa térmica aqui. Passa térmica, ó. Sujo. Isso aí, vamos limpar de novo. A placa, o mais importante, né? A placa, ela realmente não molhou. Olha só, hein? E agora sim. Aí eu botei fé. Ela falou que não tinha molhado, não molhou mesmo não, tá? Sequinho. Seca até demais. Cheio de poeira. Certo? Mas é isso aí. Vamos lá. Vou trocar isso aqui. Eu já volto. Já vou desmontar outro ali também para trocar esse touch. Eu sequer lembrava que a gente tinha trocado o teclado. O defeito foi esse também, né? O defeito era o principal era o teclado, né? O que ele detonou da placa aqui foi migué dele, dessa assistência lá. Foi mentira. Não tem nada que a gente reclame que não possa piorar, né? Que esteja ruim que não possa piorar. Olha onde fica o outro, o terceiro aqui. Fica bem aqui embaixo. Tirar tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha aqui, ó. Alto-falante novo. O alto-falante usado. Certo? Aqui, ó. Alto-falante usado. Tudo sujo já. Esse aqui, detonado, usado. Esse aqui, o novo. E aqui, o novo. Certo? Vem com a fitinha M3 aqui. A gente pregar, ele fica pregado aqui mesmo, tá? Pregar. Até levantei a chapa aqui, a gente prega ele. Vem com CD player, com DVD player e zera, tá? Isso aqui, acho que é líquido, ó. Molhou alguma coisa aqui, né? Certamente que escorreu para cá. Mas nada demais. Certo? Beleza? Explicado. Vamos montar ele todo bonitinho agora. Lembrar onde que é cada parafuso aqui, que eu já esqueci. Esqueci não. Lembro sim. Mentira, lembro não. Na descombre. Bueno. Já testei teclado. Tá ok. Testei o touch também. Tá solto ainda, dá para ver. Mas tá ok. O defeito era realmente o touch danificado. E também o alto-falante. Todos estão já funcionando. Agora vamos terminar de montar ele. Montar o touch principalmente. Certo? Terminar de montar todo o equipamento. E é isso, né? Vai sobrar parafuso. Que é desse aqui. É desse touch. Oito parafusos. Mais duas chapinhas. Ó. Colocar a bateria. Já tirei os parafusos dessa bateria aqui. Tá? Eu tenho esse joguinho de chave aqui, ó. Tem gente que pergunta da Xiaomi. Certo? Que tem várias aí, ó. O Wall Stick. Muito boa, viu? Pretendo comprar mais, inclusive, dessas chaves. Certo? É isso aí. Deu tudo certo até agora. Vamos terminar de montar e finalizar o vídeo. Prontinho. Rapaz, mas que dificuldade. Ah, eu tenho que ver o alinhamento do touch. Ih, não. Tá errado aqui já. Vou na impressão minha. Ó, tá funcionando já. Tá vendo aqui? Certo? Vamos entrar aqui no Google. 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 Aí eu cliquei. Cliquei. Ué. Acho que tá errado, hein? Acho que eu coloquei alguma coisa errada aqui. Me parece. Ele tá um pouco elevado aqui, ó. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. É que eu fiz de errado. É. Tá um pouco elevado aqui. Beleza. Não tem nada não, ó. Vamos testar o alto-falante. Ó, o clique também não tá aí, né? Então eu fiz. Fiz caco. Fala, galera. Meu nome é Guilherme Rochuk. Sou especialista em ferramentas de margital. No episódio de hoje, eu vou estar mostrando pra você como fazer a configuração de conversões personalizadas dentro do seu pixel do Facebook. É lá. Fez um cadastro. Tá boa. Conversão personalizada. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou lá no Google. Certo. O Google já acionou. Bom, deu certo, né? Funcionou. Já tá montado. Vamos, mas deu um trabalho isso aqui. Nossa Senhora, trocar salto-falante. Eu nem lembrava que era tão chato e tão difícil assim. Mas, pelo menos, deu certo. Vamos corrigir essa parte do touch aqui. O touchpad. Aí eu vou montar ele bonitinho e finalizar o vídeo. Aguenta aí mais um pouquinho só. Galera, prontinho. Olha aí que beleza. Ah, montadinho. Tem que limpar ele ainda. Dá uma limpadinha, né? Ó, eu tava fazendo as contas. O que a gente já trocou desse equipamento? Já trocamos teclado. Já trocamos agora o touchpad. Ó, o touchpad tá funcionando certinho, ó. Que eu vou aumentar aí o tamanho e tal. Subir e descer com os dois dedos aqui. O clique. Alto-falante agora. O SSD, né? Tirou o HD e colocou o SSD. Bateria. A única coisa que eu não trocou foi, sei lá, drive de CD, DVD. Que eu não duvido muito que dê a trocada aqui uns tempos também. Placa wireless. Tela não. Carcaça também não. Então, é... Pô, né? Recuperamos a placa já. O que é possível recuperar, recupero. Mas teclado não tem como recuperar. Touchpad também não tem como recuperar. É... O que mais? SSD não tem como fabricar. Bateria não tem como recuperar. Até tem, mas não fica legal. Certo? Trocamos praticamente tudo do equipamento. Ó, o alto-falante aqui já, ó. Sem som de chiado. O som não é essas coisas, tá? Óbvio, é um som baixo até, né? Digamos assim. Mas agora, pelo menos, tem qualidade já no som. Um, dois. Então, aqui. Esse computador... Opa. Esse computador já tem a Wi-Fi daqui direto, né? Entra direto. Bateria realmente... Tinha acabado, né? Tá 8% só. Deu um trabalho pra alinhar isso aqui, tá? Essas chapinhas aqui, elas tem uma posição certa de colocar. Não é de qualquer jeito. E essas aqui, eu acabei amassando ela, tá vendo? Que ela tá sem tração nenhuma. Ela tem que ter um relevo aqui, ó. Uma elevação, tá? Tem como reajustar ela aqui e voltar a ter pressão. Mas, não precisa. Eu só tirei daquilo ali mesmo e coloquei aqui e resolveu. Coloquei os parafusos da bateria. Falta colocar os parafusos da tampa. Eu coloquei só pra mostrar aqui mesmo, já funcionando 100%. E é isso. Tá pronto. Ó, uma coisa. Vocês viram que tava rolando aqui? Coisas de publicidade. A Ohana, ela é publicitária, tá? E ela, inclusive... Deixa eu até entrar aqui na área de trabalho. Como é que eu menino isso aqui? Ela tá com a empresa dela. É divulgação. Eu dei algumas dicas pra ela aí sobre isso. Né? Como divulgação, como marketing aí. Quem sabe? Ó, eu vou deixar o contato do Instagram da empresa dela e dela também. Não sei se pode deixar o dela, mas eu vou perguntar de todo jeito. Tá cupim. Vou colocar lá. Cupim. Ohana, não sei o quê. Eu vou deixar a empresa dela porque ela tá com essa empresa tem um mês, né? Tem, acho que pouco mais de um mês. E simplesmente ela tá aceitando aí, né? Tá pegando clientes. Assistências não, mas assim, empresas pequenas, né? Empresas pequenas que não têm o costume de ter marketing. E ela tá mostrando pra essas pessoas como é que divulga, né? Como é que faz divulgação aí, como é que usa as mídias sociais pra isso. Eu, obviamente, não sei tudo disso, mas eu sou macaco velho já sobre mídias sociais. Mas tem muita gente que não sabe. E no mundo de hoje é impossível você não ter mídias sociais para a sua empresa. É impossível, gente. Você não tá... Você não concorda com isso, meu amigo. Você tem que viver no mato. Coisa que eu pretendo fazer daqui a uns tempos. Sumir da face da terra e viver no mato, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tá tudo poluído, mas aqui, ó. Merak, comunicação. Eu tinha minimizado aqui porque tinha aberto e tinha aparecido só o Merak. Não tinha aparecido os itens da mesa, né? Do desktop. Mesa é o desktop do Apple. É fresco pra caralho. Então, tava aparecendo só o Merak. Mas tem um monte de coisa aí. Mas é isso aí. Merak, comunicação. Tá funcionando aqui, ó. Olha aí, hein? Tudo 100%. Liguei. Ah, a propósito, lá na área de membros, tá? Aqui no YouTube, quer dizer, no ícone aqui embaixo. Se você se inscrever, tem vídeo. Acho que é o técnico Renato mostrando como é que desconecta... Como é que desconecta flat, conecta de novo. Porque, por incrível que pareça, muitas assistências aí detonam o cabo flat porque não sabem desconectar o cabo flat. Inclusive, acho que ele mostra em um MacBook que tem uma infinidade de variações pra conectar e desconectar o cabo flat. Parece simples, gente. Gente, mas, tipo, real. Não é simples assim, não. Aliás, pra gente é. Mas pra muita gente, não. Inclusive, essa própria assistência aqui, né? Essa lá de Brasília, que detonou esse flat aqui que faz essa medição da bateria. Que eu troquei toda... Ah, essa parte também trocou. É verdade. Troquei isso aqui também. Caramba, muita coisa já foi trocada. Mas é isso aí. Vou finalizar o vídeo aqui e enviar, né? De volta aí pra proprietária. As mídias dela estão aí embaixo. Beleza? E, mais uma vez, é enviar equipamentos. Somos especialistas em Apple. Tá? Saia na descrição do vídeo. Valeu! Deixa eu explicar uma coisa, né? Porque o mundo de hoje tá bizarro. Cupim, eu não sei nem o que quer dizer. Eu vejo em canal de carro falando isso, tá? É, então, não sei. Parece que é que destrói as coisas. Que come as coisas. Que detona as coisas, né? Acho que é isso. Detona a madeira. Não sei. Deve ser isso, tá? Não é pra ofender com isso, não. Certo? Mas eu tava tornando a separar as coisas que eu mando de volta. Toda pecinha assim, a gente manda de volta. A gente manda de volta. Mesmo que o alto-falante esteja bom aqui, eu mando de volta. A gente manda de volta, tá? Não pode esquecer de mandar de volta às vezes. Mas fica aqui. Se a pessoa não contestar, a gente joga fora. Certo? Mas aí eu acabei esquecendo de colocar um parafuso aqui que eu vou ter que colocar. Então eu vou desmontar ele aqui rapidão. De novo. Deixa eu virar ele aqui. Deixa eu desmontar ele aqui já. E, enfim. Eu já volto aqui. Tipo, peraí. Peraí. Tirar esse lá de cá primeiro daqui. Ele já tá desligado, né? Caralho, velho. Por isso que estraga destanto. Tem água dentro até agora. Legenda Adriana Zanotto